Música Normalmente, para fazer uma boa regulagem de um carro carburado, você precisa ter um equipamento de CO ou um contagiro. Para que o contagiro? Para que você pegue a rotação, você vai fechando a mistura até que a rotação do veículo caia suavemente. Como vocês estão vendo aqui, ele está fazendo a regulagem, ele vai fechando a mistura de ar pelo parafuso de projeção da mistura, pode ver que o veículo que está aparecendo praticamente morre. Como você vai saber o ponto ideal? Você vai soltando a regulagem até que o motor estabilize. Essa condição aqui seria o que? A regulagem da marcha lenta. Marcha lenta é você deixar aproximadamente 1.950 mil RPM. Você regulou na marcha lenta 1.000 RPM, aí você vê na regulagem da mistura, foi a regulagem que foi feita naquele carburador que vocês viram lá. Então esse parafusinho aqui é um parafuso cônico. Vai fechando, então ele vai reduzindo a passagem de ar que passa pelo furo de projeção. Então ele vai diminuindo a quantidade de combustível e ar que passa. Até o motor estabilizar, fechando, ele vai querer morrer. Aí você vai voltando, aumentando a vazão do ar e combustível, estabilizando a marcha lenta. Geralmente dizem, a maior parte, que dá duas voltas e meia, mas nunca é preciso, tá? Fica essa dica para vocês aí. Cada carburador, essa regulagem é num local, tá? Mas é uma coisa que vocês vão, se tiver dificuldade, vocês vão procurando, vocês vão conseguir fazer. Beleza? É isso aí, mais uma dica para vocês.